Não adianta vir tentar fazer pressão Decreto não vai impedir a minha oração Meu clamor é como arma, é uma explosão É bomba bem mais forte do que cova e leão Decreto não vai me fazer parar Descerto não vai me fazer calar Nesta guerra não tereis que pelejar Pois quem ora vence a guerra até mesmo sem lutar Deus luta por ele Deus fecha a boca do leão por ele Deus vai na frente dele Deus entra na cova por ele Deus é amigo dele Deus anda com ele Deus tira a perna do caminho dele Deus vai na frente dele Podem jogar na cova, podem fazer pressão Mas nada interrompe a minha coração Podem pousar vozes, fazer reunião Mas nada intercala a minha comunhão Deus vai na minha frente, fecha a boca do leão E mostra pro inimigo que eu sou campeão A noite vai passar, o dia vai chegar No outro dia cedo, Deus vai me exaltar Deus é Deus da água Deus do fogo Deus da prova Deus da bênção Ele é Deus que cura Deus que mata Deus que abate Deus que exalta Ele é Deus da cova Deus do leão Deus que ouve a sua oração Deus do leão Deus luta por ele Deus fecha a boca do leão por ele Deus vai na frente dele Deus entra na cova por ele Deus é amigo dele Deus anda com ele Deus tira a pedra do caminho dele Deus vai na frente dele Podem jogar na cova, podem fazer pressão Mas nada interrompe a minha coração Podem pousar boatos, fazer reunião Mas nada intercala a minha comunhão Deus vai na minha frente, fecha a boca do leão Me mostra pro inimigo que eu sou campeão A noite vai passar O dia vai chegar No outro dia cedo Deus vai me exaltar Porque Ele é Deus da água Deus do fogo Deus da prova Deus da bênção Ele é Deus que cura Deus que mata Deus que abate Deus que exalta Ele é Deus da cova Deus do leão Deus que ouve a sua oração Ele é Deus da água Deus do fogo Deus do fogo Deus da prova Deus da bênção Ele é Deus que cura Deus que mata Deus que abate Deus que exalta Ele é Deus da cova Deus do leão Deus que ouve a sua oração Deus que o 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 que o